De volta com mais um vídeo de notícias aqui no nosso canal e olha só a Lauren Howreg se declarou para o seu namorado Taidola no dia dos namorados no Valentine's Day. A Lauren fez uma postagem super apaixonada no seu Instagram com 10 fotos. Eu nunca vi uma pessoa postar 10 fotos no Instagram, sinal que ela está apaixonada. Na linda mensagem, ela disse o seguinte, para dizer o básico, eu estou apaixonada por você, somente uma pequena lembrança do ano com 10 fotos que é o limite, mas o amor que eu tenho por você é infinito. Gente, que mensagem linda! O Taidola também postou no seu Instagram esta linda foto ao lado da Lauren com coraçãozinho na legenda. Desde que a Lauren começou a namorar o Taidola, nas redes sociais, parte dos fãs começaram a fazer críticas ao namoro dos dois, principalmente fãs do shipper Cameron, Kishipão Camila Cabeio e Lauren Howreg. As críticas foram das mais variadas, muitas delas ofensivas, criticando a música dele, dizendo que ele tinha música machista, de que ele não seria um bom namorado para a Lauren. E isso acabou irritando, claro, a Lauren Howreg, que não gostou de ver o seu namorado sendo criticado pelas suas fãs e ela usou seu Twitter para desabafar e disse o seguinte, Se ficarem falando M, eu irei bloquear vocês, eu não preciso de negatividade em minha vida, desculpa e um grande e amável coração e beijo para os verdadeiros. E ela ainda postou esse tweet dizendo só um lembrete, eu não me importo com o que ninguém acha, de onde deve vir a minha felicidade e eu irei sempre fazer o que eu quero com a minha vida. E ainda respondeu o tweet desse fã que disse o seguinte, Pessoas estão como, abre aspas, ela está arruinando a reputação dela, como assim ela está arruinando a reputação dela ou arruinando os sonhos molhados de vocês? A Lauren concordou com ele, dizendo aí exatamente. E mesmo todo esse tempo que a Lauren está namorando o Thay Dola, parte dos fãs continua criticando gratuitamente o namoro dos dois nas redes sociais. O iHeartRadio postou aí comemorando o dia dos namorados com a foto da Lauren e do Thay. E eu acho bastante triste ver nos comentários tanta gente, não é, criticando o relacionamento dos dois. E eu realmente acho muito triste ver fãs criticando a felicidade do seu ídolo. Eu acho que fãs, vocês viram até a Lauren disse no tweet, né? Um grande abraço e beijo para os fãs verdadeiros. Porque na minha opinião, eu acho que fãs tem que ficar feliz se o seu ídolo está feliz, não é? Que tipo de fãs gostam de ver o seu ídolo triste lendo críticas ao namoro? Que é um namoro que está fazendo bem, que está deixando a Lauren super feliz. Ela postou uma postagem com 10 fotos no Instagram. E eu acho que independente do shipper de vocês, vocês deveriam respeitar o namoro da Lauren e o da Camila. Porque já estão fazendo o mesmo com Camila Cabello, que começou a namorar o dating coach Matthew Hussey. E o Matthew já está sendo atacado nas redes sociais, já está sendo criticado. Estão criticando o livro dele, dizendo que ele é má influência para a Camila, dizendo que ele está se aproveitando dela. Tem gente chamando ele de tudo quanto é nome aí nas redes sociais. E eu acho que o que essas fãs deveriam entender é que a Lauren e a Camila não é obrigada a namorar quem vocês querem que elas namorem. É a vida delas, gente. Respeito acima de tudo. E eu fico imaginando o Ty vendo nas redes sociais os comentários de críticas que essas pessoas postam. E ele ficando triste, não só ele ficando triste, mas a Lauren também ficando triste. De ver as próprias fãs dela, não é? Criticando o relacionamento que está fazendo ela feliz. Deixe nos comentários a opinião de vocês sobre os assuntos que foram ditos neste vídeo. E não deixe de se inscrever no nosso canal para mais notícias dos famosos. E não deixe de se inscrever no nosso canal.